O traficão voltará lá, nosso meu... Salazar, esse 1x0 aí nesse primeiro tempo aí, como é que está a equipe aí? Você acha que... Qual a dificuldade o time está encontrando mesmo com esse 1x0? 1x0, né, é porque o time do pessoal lá, o time é bom também, o Dependência é um time bom. E o jogo está bem desfrutado. Então a oportunidade que nós tivemos, nós fizemos. Um mês também tiveram a oportunidade, mas não fizeram, né? Qual a diferença entre o Dependência e o Sampaio, que vocês vencem por 4x2? Pois é, essa chave nossa não tem diferença nenhum, todo time são capazes. É a chave mais dura do dia do campeonato essa aí. A defesa deles hoje tem um grande foco do Edinho, como é que você vê isso? É, porque como eu te falei, o time dele é bom, qualquer jogador que não vem nessa perda de hoje faz falta, né? Como o do Aiga também não veio, não vieram 10 jogadores. Pense com o tempo aí. É, vamos partir para fazer mais um gol, para fechar no Cachão. Tá bom, obrigado, bom sorte. Eu te falo agora.